Oi pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, eu comecei a vlogar ontem, mas eu não fiz nada demais, então eu nem terminei o vlog. Mas eu decidi vlogar um pouquinho da minha semana pra vocês. Tô aqui embaixo, já tomei café da manhã, tomei iogurte com banana. E domingo eu fui no mercado, mostrei meu Snapchat pra vocês, que eu comprei várias coisas saudáveis e frutas, e eu vou tentar me alimentar melhor durante a semana. Enfim, tô aqui embaixo bebendo aguinha, tava vendo o vlog de Nova York do Lu. Lu, eu queria estar aí com você, eu queria muito estar aí com você. Mas enfim, cadê a Sunny e o Snow? A Sunny ali, olha bonita, vem mostrar seu lacinho, Sunny. E o Snow ali tomando um sol, eles adoram ficar assim, tomando um solzinho na janela. Bom, então o que eu vou fazer hoje? Hoje, agora eu irei me maquiar, vou gravar um vídeo de cabelo. Aí de tarde eu vou fazer foto de look do dia com um fotógrafo novo, que já fez as fotos da minha mãe e eu adorei. Aí eu vou fazer com ele fotos de look de tarde e depois eu vou gravar mais vídeos. Então, vamos subir? Vamos subir, cachorrada? Vamos subir? Todo mundo? É? Então vamos. Bom, me maquiei e agora eu vou gravar vídeo. E ultimamente eu tenho preferido gravar vídeo de noite ou com a janela fechada porque... Eu sempre gravei com a luz natural do dia, mas é uma luz que... Se tá muito sol, ela vai e volta, sabe? E aí fica meio difícil de gravar. Agora eu tenho duas softboxes. Eu tenho esta e eu tenho aquela. E aí eu tô preferindo colocar uma de cada lado e a luz fica bem bonita. Então eu vou ajeitar tudo agora. E aí eu mostro mais pra vocês. Bom, agora eu vou separar e escolher as fotos que eu vou fazer look que estão já ali. Porque tinha coisa na mala de viagem e tal. Então eu vou experimentar, ver se fica legal e já vou separar pra ir fazer look. Acho que vou fazer uns quatro ou cinco. Minha mãe vai fazer também. E é isso. Então esse é o meu primeiro look. Vou postar. Não sei quando eu vou postar no blog, ó. Meus anéis da Ludora. E minha... Gente, eu preciso de mais sapatos desse. Porque eu amo esse sapato. Porque o salto dele é baixinho e eu consigo andar o dia inteiro, sabe? E ele é lindo. Ele é da C&A, mas eu preciso de mais desse estilo. Então se vocês souberem aonde vende, me contem aqui nos comentários. Bom, gente, como eu falei pra vocês, estou fazendo foto de look do dia hoje com o Arnaldo, fotógrafo. O Arnaldo, se apresente. Então, Lina, você encontra a gente no Facebook, em Pectore Fotografia. Também no Instagram, Pectore Fotografo. E o site, que é facinho de encontrar, que você tem todos os links lá, que é o pectore.com.br. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem entrar em contato, pro fotógrafo, pra sua festa, pro seu evento, casamento, faz casamento também? Fazemos, principalmente casamento. Ah, demais. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tá aqui, detalhe da bolsa agora. Sai, gente, faz isso aí, depois que eu me conheço. Gente, vocês lembram desse lugar? Eu gravava aqui, bem no começo do canal. Quem me acompanha faz tempo já viu esse banquinho. Eu gravava aqui nessa pracinha. Nunca mais gravei. Posso gravar de novo algum dia. Mami fazendo o look. Ela sempre vai ao quarto ao lado, que é o meu, pegar bolsas e colares. Enquanto eu tenho, né? Gente, desculpa que eu não filmei muito mais. Mas a gente fez várias fotos de look. Que eu não sei quando vão ao ar, mas enfim. E depois eu tive uma reunião sobre uma coisa que eu tô muito ansiosa, mas ainda não posso falar pra vocês. Enfim. E é isso. Agora eu tô aqui no computador. Já tá tarde, eu já jantei. Já são nove e onze. E eu acabei de assistir o vídeo da Ingrid Nielsen, que é a Miss Glamorati aqui no YouTube. Que eu sou muito fã dela, eu amo os vídeos dela. E ela acabou de postar um vídeo falando que ela é gay. E é uma coisa que eu não esperava. Porque, enfim, ela já namorou outro youtuber e eu acompanhava a vida deles. E é uma coisa que eu não esperava, mas eu... Eu acho que ela foi muito corajosa, assim. Muito forte pra postar um vídeo desse tipo na internet. Onde as pessoas são tão... Falam, sabe? Tudo e... Não sei, eu acho que todas vocês deveriam ir lá no vídeo dela. Vou deixar o link aqui embaixo. Dar o seu apoio. Porque eu achei muito legal e muito bom pra quem tá passando pela mesma situação. E precisa, sei lá, de um conselho ou... Enfim. Enfim. Eu sei que esse assunto é polêmico. Bem polêmico, na verdade. Mas eu só queria mostrar o meu apoio. A ela e a todas vocês que se sentem dessa maneira como ela falou que se sentia no vídeo. Não vou falar. Não vou dar spoilers pra vocês. Assistam lá. Tá em inglês. Não sei se tem legenda. Acho que não. Mas, enfim... É isso. Agora eu vou... Estou a banho. Tirar a maquiagem. Lavar o meu cabelo. Muitas coisas pra fazer. Acho que eu vou lavar meu cabelo só amanhã cedo. Muitas coisas pra fazer. Na verdade, não muitas. Mas, algumas coisas pra fazer. Ontem eu falei no Snapchat que eu estava me alimentando melhor. Comendo coisas mais saudáveis. Hoje foi meu segundo dia. E estou me sentindo muito orgulhosa e muito feliz. Quando eu fico aqui em casa é muito mais fácil de almoçar no horário certo. Jantar no horário certo. Porque a pior coisa que acontece comigo é que eu não tenho rotina. Então tem dias que eu não almoço. Não como nada o dia inteiro. Eu só vou comer muito tarde. E aí eu acabo comendo de um monte. Então, tipo, eu nunca tenho certinho. Então, quando eu fico aqui em casa eu gosto de comer de 3 em 3 horas. Na verdade é o que eu estou fazendo agora. Porque antes eu nem tomava café da manhã. Então, estou comendo de 3 em 3 horas. É só o segundo dia, gente. Mas eu estou muito orgulhosa de mim mesma. E espero emagrecer uns quilinhos aí. Quem sabe? E eu estou usando um aplicativo que se chama My Fitness Paul. Paul, Paul. Que eu já falei pra vocês alguma vez. Que você coloca sua idade, seu peso atual, sua altura e quantos quilos você quer perder. E ele te fala mais ou menos quantas calorias você tem que consumir por dia. E aí você vai... Tipo, você come alguma coisa, você vai lá no aplicativo e marca o que você comeu. E aí ele vai contando suas calorias. Tem gente que pode achar isso uma loucura. Mas me ajuda a saber o quanto de caloria tem aquele alimento, sabe? Não é, tipo assim, 500 calorias por dia. É uma quantidade bem razoável. Que dá pra eu ter todas as refeições e comer comida direitinho. Mas eu consigo ter uma noção. Tipo assim, hoje eu estou com 44 calorias sobrando. Então eu não vou poder comer, tipo, muita coisa de noite agora, sabe? Eu não vou poder comer praticamente nada. Mas ontem era ainda... Era já noite e eu faltavam 200 calorias. Então eu pude, sei lá, comer uma banana de noite. Então dá pra ter uma noção de o quanto você está consumindo. E pra mim é importante pra eu seguir. Senão eu não sigo nada, sabe? Mas enfim, depois eu falo pra vocês disso. Se der certo eu conto num outro vídeo. Estou assistindo agora House of Cards. É meu primeiro episódio. Eu estou no minuto... 4. E eu quero saber aqui nos comentários se vocês gostam dessa série. Se vocês já viram. E se vocês têm alguma série pra me recomendar. Eu já assisti várias, então... Séries que são relativamente novas. Mas é isso. Eu vou assistir esse episódio. Que tem 52 minutos. Que grande. Eu vou assistir esse episódio e vou dormir. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vlog de hoje. Apesar de eu não ter feito tanta coisa assim. Mas eu amo vlogs e eu sei que vocês gostam também. Então é isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Já passamos de 500 mil... Já passamos de 500 mil inscritos. Muito, muito feliz. E também, dê um joinha nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. Me sigam nas redes sociais. Eu sou Nina Secrets com dois i's em todas elas. Um beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.